tinha naquele jeitão meu deus tá muito ruim fez jogar aqui em inglês naquele pique naquele naip a lenda do lobisomem Rodolfo Augusto você conhece o Rodolfo Augusto e a lenda dele do lobisomem como é você? é novo no canal se inscreve, deixa o like manda um beijo pra mim rapaziada, antes de mais nada primeiro link no comentário fixado é o link do meu som novo, então quem puder já clica lá por favor, clica lá, comenta qualquer coisa tem fotógrafo bastante dá um trabalho, rapaziada esse garoto tá cantando no meu ouvido vai lá, comenta lá por favor, clica aí e é isso, tamo juntão deixa o botão no vídeo? é nóis e agora bora reagir lembra do Orotinho? o vídeo lá do sapo cara, aquele vídeo ele começou o cliente falando dos relacionamentos na web e do nada ele ele emendou um assunto de sapo até hoje eu não entendo porque que ele fez aquilo cara, eu não vou nem comentar o card está aqui clique e é isso, bora reagir 3, 2, 1 e frype esse cara é doido é outro maluco ele é foda resta é moda olha que doideira é casa dele? foi bater um barro nem fui, mano se eu fosse bater um barro vocês não me veriam mais hoje demora de 40, 50 minutos pra cagar o que que tá acontecendo? foi pro baile isso é sincero? pois é, tá rolando uma patifaria aqui em casa e ó, pra quem tava dizendo aí que não tem como engravidar comendo o cu eu tô nas minhas dúvidas porque aqui em casa só tem homem até o presente momento e tinha 5 tinha 5 pessoas agora eu entrei aqui fiz um pouquinho de live olha lá, meia hora de live desci lá tá com 10 pessoas na sala então estão se reproduzindo de alguma forma ali ninguém ali tem vagina nem útero então a ciência finalmente chegou lá o Alan Turing pai da computação e do útero masculino eles devem ter cloaca pode ser devem ter cloaca devem ser descendentes de dinossauro orote, por que você não tá no réveillon da tribo? eu não sei o que é isso tribo do gaulês? réveillon do gaulês? eu não sou chamado pra nada, né? ninguém me chama pra nada aparentemente é... eu só levo desgraça por onde eu passo esse som vai ficar de fundo mesmo? mas tá dando pra ouvir ainda? eu tô ouvindo bem de leve então não deve estar pegando no mic vai ver você fede é, realmente o Alan TV já veio me alertando faz tempo, né? que eu precisava tomar banho eu devia ter ouvido o homem às vezes não me chamam pra... pro réveillon da tribo porque eu tô fedendo achei que você fosse do rock amigo, eu sou de todas as músicas que existem quando você aprende a gostar de todos os tipos de música você entende o que é a vida se você estourar o som tá, vamos ver então se vai dar pra ouvir tá dando pra ouvir, rapaziada? por que você não falar com eles? eu não quero ter uma cloaca pra encher a gente tá vestida de veinte humano, né? os caras tão se reproduzindo os caras é filha da mãe e filha do pai, pô o cara é duro o suficiente pra ficar grávida ó, esse aqui colocou essa thumb de resposta a criatura foi vítima do lobisomem Rodolfo Augusto e eu fiquei com medo daí que vem o título do vídeo o lobisomem Rodolfo Augusto da criatura fez nosso amigo Rodolfo Augusto Rodolfo Augusto estava dias lutando contra uma magia que pegou o relar no corpo da criatura essa coisa que entrou no corpo dele tem tudo a ver com os poderes que ela tinha sugado do lobisomem nossa, muita, muita lore pra acompanhar fala aí, rapaziada é o Rodolfo, será? eu quero ver, eu quero ver será que é o Rodolfo? gente, é o lobisomem mesmo rapaziada, tem que saber se é o Rodolfo tem que saber, né? Rodolfo? 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 joga uma calcinha e vê se o Rodolfo cheirava a calcinha que eu sei essa parte da lore eu sei sai daí que eu vou sair correndo a ameaça dele, sai daí que eu vou sair correndo ai meu deus do céu um essa intro não tá condizendo um vídeo de suspense do nada sacudendo um transe com uma intro de Minecraft vem, 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 pinguim vamos nós temos que ver se é o Rodolfo, pinguim olha lá, olha lá, olha lá, olha lá olha lá, olha lá, olha lá olha lá, olha lá esse que é o Vander do Arkane olha o tamanho do bagulho tá uivando ali dentro na hora que tava gravando ele pensou vou falar que tá uivando depois na edição eu boto vai ficar bem convincente aí ele vai lá e botou o primeiro uivo de lobo ele se transformou olha o tamanho do bagulho primeiro uivo de lobo que aparece no YouTube isso é fake? então, a gente tá fazendo um estudo, né? a gente nunca bate o martelo se a coisa é fake ou não tamo estudando cientificamente é um furry, será? caralho, agora é o diabo o lobisomem tá ali, vindo ali por trás lobisomem e o diabo andam de mãos dadas lado a lado vai ver uma convenção furry isso aí só, né? os caras tão brisando ele tava desse lado aqui olha lá, o mesmo som nem se importou em trocar é o Dibas Dibas, o primeiro vida louca da história olha o tamanho do bicho olha o saco do menino cacete, tira as caixas agora vamos esconder o mesmo uivo tá uivando? é, até agora, pessoal, ó foram três uivos muito parecidos parecem muito uma edição de vídeo parecem muito uma manipulação de imagem desconfio de que seja fake rodofo? mas apenas desconfio olha lá, tem o diabo e o lobisomem dois seres místicos nessa história vai, 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 vai vai, vai, vai vai, caramba e assim, antes de ler os comentários e ninguém olha aí, hein vocês acham que as pessoas que assistem isso acreditam? ou elas não acreditam mas assistem pelo meme? é tipo um dado não, não tô dizendo que é fake a maioria é criança então, mano criança não é necessariamente retardada a ponto de acreditar nisso aqui tem criança muito inteligente pior que esse lugar é um lugar da hora de fazer esse tipo de vídeo é um lugar é de verdade, mano não, o lugar lógico é de verdade tem pentagrama tem mata tem lobisomem diabo tem casa inobra ali um feito lugar tem desova de corpo tem cheiro putrefato rodolfo não mora aí escuta eu já vi esse vídeo alguém só soltou um doardo no chat mas é verdade, né se tem a doarda alguém tem que lançar o doardo aí no YouTube meu Deus tem uma das vezes, você não viu? olha o diabo ali no canto do muro olha o diabo olhando ali no canto do muro Rodo, vamos conversar Rodo vamos conversar calma Rodo vamos conversar olha lá, olha lá tá se contorteando tá se contorteando tenta falar com ele mas arranca a katana a menina levou uma katana levou a katana pra uma briga de lobisomem foi 5k pra comprar essa roupa furry quem será que foi o maker dessa roupa furry? não tô vendo nada aqui não eu sinto alguma coisa a mais aqui você tá sentindo energia? sinto, sinto uma energia muito ruim mas não tô vendo criatura nenhuma a mão lá do outro lado vamos dar a volta, vamos dar a volta, vamos dar a volta vai dar a volta vai dar a volta, vamos dar a volta calma, calma, calma é o diabo mais pacífico diabo muito pacífico ah, ou esse diabo, ele supostamente está invisível pra quem não sente a energia dele eu acho que ele tá se transformando que diabo mano, já não é mais a mão é a mão normal, é a mão do Rodolfo olha lá é a mão do Rodolfo, mano é a mão dele, olha ali é o Rodolfo joga uma calcinha pra ver joga uma calcinha mijada pra ver se ele cheira ele gosta, ele gosta de urina urina em calcinha cuidado no mato quem mija na calcinha? cuidado, velho já tô de pau duro ah não, então vamos sair disso aqui não quero ninguém de pau duro hoje no chat, viu hoje é dia de castidade ah, ele gravou um bit live, mano vocês acreditam ou não nisso em lobisomem eu acredito, olha lá ele tava na live ele tava na live ele tava na live deve ter pegado na live a casa era de esquina e não tinha jardim escutei um uio e fui olhar que cachorro era aquele ele estava nas quatro partes acendi a luz da sala e escutei um arranhado na janela apaguei a luz na mesma hora e fiquei observando ele ficou aí em pé, foi aí que eu me assustei chamei meu tio e até então não acreditava também nos boatos do bairro pegou o revólver e atirou olha como o ser humano é cabuloso se vê uma coisa que não compreende já atira na coisa atirou o lobisomem correu e meu tio passou a semana toda procurando por alguém que tivesse levado um tiro encontrou um senhor de idade numa fazenda meio velha aparecendo abandonado e esse senhor estava ferido no mesmo local que o meu tio feriu a fera meu tio perguntou se ele precisava de ajuda e ele respondeu que iria atrás de quem fez isso nele pessoalmente tivemos que nos mudar não, essa história se ela for real os caras mudaram de casa por causa que o lobisomem ia pegar ele que nunca mais voltei naquele bairro pra visitar ninguém que conhecia não tenho mais notícias de nada da fera isso fazem 30 anos lobisomem? vocês feiticeiros me desculpem mas eu percebi que é farsa ah lá ó ela acredita que esse vídeo é falso também ele fica de costa parece o cabelo preto amarrado e a barba é nitidamente de nylon tipo aquelas de fantasia gente não brinquem com isso é muito perigoso vocês não tem noção do que realmente existe e o período de perigo que corre então assim, pra ela o que desmascarou o vídeo mesmo foi quando ela viu que tinha uma fantasia nos caras nada que apareceu nesse vídeo foi suspeito pra ela além disso você vê que é uma mulher sábia né a idade traz sabedoria pra gente ela tem 43 anos acumulou toda essa sabedoria pra digitar isso aqui eu sou o Valdinei eu tô na casa dos 40 mas eu sei das coisas o que é isso? incrível só vídeo incrível hoje não, esse final lendário aí que eu não entendi bolufas nenhum agora é o Rodolfo gente, tá na cara que eu vejo ali uma farsa não sei vocês acreditaram nisso gente, é sério? comenta aí que vocês acharam, tá ligado? agora em relação a esse tratão de lobisomem gente eu acredito tem tanta coisa que existe gente que a gente não sabe a gente acredita em Deus né? oi Gabriel e no nosso vídeo também reagindo ao felca porque eu não sei se saiu mas se já tivesse saído você clica e não esqueça de ver meu som novo que está no comentário fixado de novo, clique lá por favor vai tá ajudando o irmão a comprar pão no dia a dia eu vou cobrar o pão oh my god eu vou cobrar o pão 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 oh my god é isso apazentinha, vale a nois fogo amém e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma